Capoeira 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 É de matar Capoeira Brasileira É de matar Olha o rabo de arraio Olha aí a ponteira E a meia lua pra matar O mortal e o alu Macaque arrasqueira E o arrascão pra derrubar Galopante parceiro Vai se preparando para voar Caboeira é vimirê, ela é brasileira, é de matar Caboeira é vimirê, ela é brasileira, é de matar Caboeira para estrangeiro meu irmão É vado Caboeira brasileira meu cubai É de matar Caboeira para estrangeiro meu irmão É vado Capoeira brasileira, meu compadre, é de matar Olha o rabo de arraio, olha aí a ponteira, é a meia lua pra matar O mortal e o aú, o macaque arrastou e o arrastão pra derrubar Calopante parceiro vai se preparando para voar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão, é mato Capoeira brasileira, meu compadre, é de matar